Foi nessa manhã, nessa manhã o pessoal começou a trabalhar firme e forte aí. A família de Anderson Fernando Vieira da Rocha, de 33 anos, está pedindo ajuda para conseguir doadores de sangue em Pouso Alegre. Anderson sofreu um politraumatismo após um acidente de moto no bairro Colinas, de Santa Bárbara. Dá uma olhada. A família de Anderson Fernando Vieira da Rocha, de 33 anos, informou que ele sofreu fraturas nos braços e nas mãos. Anderson segue entubado e como induzido no Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre. Ainda de acordo com familiares, a vítima está necessitando de doações de qualquer tipo de sangue. Quem quiser doar, basta apresentar o nome completo de Anderson no Hemocentro, que fica na Rua Comendador José Garcia, nº 846, no centro. Anderson fazia entregas como motoboy quando teria chocado a moto em que pilotava contra uma caçamba de entulho na Rua Sebastião Fagundes, no bairro Colinas de Santa Bárbara. Muito bem, quem puder ajudar o mais rápido possível porque...